Hoje no Brasil temos 13 milhões de desempregados. Só na região metropolitana de São Paulo são quase 2 milhões. O Instituto Léo, há 12 anos, tem como propósito capacitar adultos em situação de vulnerabilidade para promover a inclusão no trabalho através de cursos gratuitos de marcenaria e de uma educação empreendedora para esses alunos. O nosso propósito endereça o ODS-8, de geração de emprego digno e crescimento econômico. No último ano, nós formamos 240 pessoas. 60% delas estão trabalhando e dobraram a renda per capita da família. Com a intenção de ampliar o alcance desse impacto, eu fui convidada pelo Instituto a facilitar a jornada do ULab 1X. Formamos um time de 20 pessoas, entre pessoas externas e funcionários. E juntos percorremos todas as ferramentas da teoria U. E nesse momento estamos desenvolvendo 4 protótipos para investigar o futuro que está querendo emergir. Eu fui host de um outro projeto no ULab S e para mim ficou bem claro como é importante essa segunda jornada para aprofundar o que emerge na primeira subida do U. Com esse time diverso que formamos aqui e ampliando o convite para novas participantes experientes em teoria U, acreditamos que teremos um caso bem valioso para compartilhar com a comunidade no ULab 2X, que inclusive pode servir de inspiração para outras regiões lidando com o problema de desemprego pelo mundo. Amém. Amém. Amém.